E falou gente, que a cobra tem sensor, bora ver se ela tem sensor, despertida Eu tô na sua direita cobra, não olhou, peteleco, hum, aí, tô na sua esquerda cobra, tá olhando? Não, não virou, peteleco, hum, deixa eu ver se eu vou pro outro lado, vou pro outro lado Tô na sua direita cobra, não olhou, peteleco, ó a vibração, cuspiu, peça pra sair, 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 sua p...